Compressivo 5.8, a gente está saindo um pouquinho de extra, 6.4, com fins para Guarulhos, 0-4-2-1-2. De vista então a gente sai aqui na posição 1-0-9, segue o táxi via Fox 2, Alpha, até November. Ele vai sair com R-Nave da pista 3-4, a Claro no Alpha, transição em Mave, porque cola na pro da pista, flyover sobre o VOR de Confins, primeira restrição aqui, só restrições de velocidade ali de 2-7-0 nós, mas não tem nenhuma restrição na subida. Chegada prevista em Guarulhos, mas a gente talvez tenha uma atualização lá na pista 2-8, Vunox, segundo Charlie, passa por Vunox, aí a gente tenta um voo direto para Sampa ou direto para Outkug aqui. E a Leste Whisky da pista 2-8 esquerda, previsto outro táxi lá em Guarulhos. Após o pouso, muito provavelmente na Golf aqui a gente segue para o Pátio Uno, que é o nosso Pátio de posição que deve estar aguardando a gente, é uma dessas 3 aqui, 05, 05, 106. Cockpit Preparation Checklist. Cockpit Preparation Checklist. Gear Pins and Covers. Removed. Fuel Quantity. 6,000 kg. Seatbelts. On. Adhurs. F. Vero RAF, 1019, set. Cockpit Preparation Checklist Complete. Azul 4212, ready to cockpit. Azul 4212 is cleared to Sierra Bravo Golf Romeo. Climb via the Accra 1A departure. With the MAPO transition, then a Squawk 5, 3, 2, 3. Azul 4212 is cleared to Sierra Bravo Golf Romeo. Climb... Bom, portas estão fechadas. Before Star Checklist. Before Star Checklist. ATC. And by. Parking Brake. Set. Takeoff speeds and thrust. V1-144, VR-144, V2-149, flex-temp 67. V1-144, VR-144, V2-149, flex-temp 67. Windows. Closed. Closed. Beacon. One. Before Star Checklist Complete. Yes, Captain. We are waiting for your instruction. Okay, we are cleared to push and engine will be 2-1 for start. Park's released. Switch back. Parking engine. Parking engine 1. Operação complete, set parking brake Operação complete, set parking brake Operação complete, set parking brake Unstable Start it off After start checklist Yes sir Start checklist Anti-ice Check Pitch trim 1% 22% Neutral After start checklist complete Up is 0.4 Always disconnected, I'm by Tastin has been removed, hand signal on the left, we'll see you next time and have a good flight Flight controls check Full left Full right Center Full up Full down Center Right there now Okay Full left Full right Center Bye 4212, ready to taxi Hold 4212, taxi to runway 34 via taxi Taxi to runway 34 via taxiways, Foxtrot, Alpha, Hotel, hold short runway 34 As you As you As you As you As you Check Deep check Check Checklist, check it, config 1 plus F, on and arrow, normal, pick up no boom Tower on 118.2 Azul 4212 Clear left side Clear right side 4212, ready for departure 4212 winds are 053 at 12 knots, cleared for takeoff, runway 34 Azul 4212 Line up checklist Line up checklist, cabin crew Antifized Takeoff runway 34 confirmed 34, confirm TCAS EHRA 1 Departure change Not applicable Not applicable Line up checklist complete Takeoff Ok Inflex 67 SRS runway, auto thrust low Checked Thrust set Backed 100 knots Backed 100 knots Backed Pósito. Gear up. Gear up. I trust you. Flap zero. Speed check. Flap zero. That's standard. Standard set. Passing 0-84. Perfect. Autopilot on. Flap zero. Devоновarm . Trimbulação 10.000p. 8. Abre. A gente já inicia a DCD para tutuos. Para nossa operação de hoje. O maior risco seria o risco de sefitt de Pista 2.28. Risco de pássaros. A proporcional ela cruzar uma pista onde irá cruzar. do pouso. Tentar para não livrar a pista antes de ingressar em taxiway sem autorização, evitar discussão com controle, planejamento nas posições 303 e 303R, ambos utilizamos o docking station. Proibida procuração para lá na PTC 28 com visual, Bravo Bravo Charlie Charlie em high speed até 50 nós, aí é para pouso ao levar na 2L esquerda, taxi pela Delta Delta é proibida curva direita para ingressar na taxiway Bravo. Quando a gente vai pousar na esquerda, a gente vai pousar na Golf lá na frente. Configurações 2L esquerda, 2350m, configuração Bravo. Para chegar então, a separação de distância vai ser de 4 milhas, implementada pelo São Paulo. A separação segregada, não vai ser pouso visual, e aí é OSCE que a gente vai deixar que salva depois da nossa saída lá hoje. A gente vai cortar um pouquinho o caminho, ó, dos 263, que é para cruzar no 150, a gente vai voar direto Sampa no 100. Vai ser uma descida um pouco mais íngreme, mas a gente consegue cumprir lá. LSB28 então, também pegar o ATZ aqui em São Paulo. Carlos Gavandre, Francomão, Information Echo, 14.0, Zulu Windsor 292, 6.0. Visibilidade unrestricted, 3000 broken, Temperature 27, 2.19, Current QNH 1017, Arriving and departing Runway 28L, 28R. Informação Echo, 1.17, está com 2.70.1 ainda. A aproximação perdida vai ser de 6.000 lá. A descida vai ser a 2646, já setado por Formas 2646, nossos mínimos. Como a gente comentou, né, a gente vai direto para o Tgug, 6.000 mínimo lá. Etico 4.500, Busny, altura do nosso Faf 4.090, e aí a gente desce até 2646. Se não avistar, a gente inicia a remetida, que vai ser proa da pista mesmo, subindo até 3.400, mínimo para iniciar a curva para Eximo, lá em Bound vai ser de 1.30. Então proa da pista, 6.000, né, iniciando subindo até aí a 3.400, a gente pode curvar direita. 3.400, curva esquerda para Eximo. A remetida visual do 2.0 direito aqui não é o caso nosso, quando vamos fazer na 2.0 direita, mínima de setor aqui então, 5.900 para o setor que está chegando, 5.700, vamos usar a mais restritiva aqui de 5.900. Após o pouso lá, a ideia é livrar o final aqui pela Golf, aí a gente segue via Alfa ou até mesmo via Golf aqui e ingressa no pátio. de posição 1.05 até 1.06, tem uma restriçãozinha de útil para ele fazer uma redução antecipada para ele. Conforme. Conforme. Tem restrição de uma centena, 0.90. Máximo de 230 nós. Controle de São Paulo, boa tarde, azul 4212. Azul 4212, controle de São Paulo, uma boa, acione a identificação. Ok. Azul 4212, descontado radar nível 1, 80 e descida, afastado 3, 0.5 milhas ao nordeste do RR de Bragança Paulista, voa e direto para o Utcúque e preparo e o LSI ANC da 2,8 esquerda, descida, também a dúvida de meu pé, a critério, ajuste no 0,19. Air Espanha 9923, Heavy, you're clear for the air, LSE Ankh, approach 10828L, report final established. Approach checklist. Barrel rev. 016 set. 1016 set. Seatbelts. Minimum. 2646 barrel. Barrel, 2646 feet. Runway condition. Dry 6. Auto brake. Low. Engine mode selector. Normal. Approach checklist complete. Can confirm your call sign. Azul 4212, autorizado ELA-1028, report final estabilizado. Report final estabilizado, 4202. No chart. Depilação, 10,000 peças. Depilação, 10,000 peças. Flaps 1. Speed check. Flaps 1. Flaps 2. Speed check. Flaps 2. Lock. Start. 4212, estabilizado ELA-1028. 2,500. Azul 4212, controle São Paulo-Cent. 1,2, guarda o circuito ELA-3275. 1,2. 3,2, 7,5. Até já. Até. Arrego Arulhos, azul 4202, final 28 esquerda. Azul 4212, autorizado Pouso Pista 28 esquerda, evento 290 graus, 1,1, 9, ajuste e 1,0. Passado 5, pouso 4202. Leaf, 2, 3, 3, 2, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 9, ajuste e 1, 0,5, 6, 7, 9, ajuste e 1, 0,5, 6, 7, 9, ajuste e 1, 0,5, 6, 7, 2, 0. Landing checklist. Landing checklist. Cabin crew. Advised. E-cam memo. Landing no blue. Landing checklist complete. 1,000. Ok, go. Mama of flight. 500. 500. 400. 400. 100 above. 200. Minimum. Watch your nerve. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 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 Yes. Nice. Spoilers. Reverse green. Decel. 70 knots. 10. Azul 4212. Solal 226. Direita na Golf. Autoridade do cruzamento. Sexta luzes da direita. Pode projectar. Ative a Golf. IAC2. Posição de zero. Golf IAC2. Vai levar a Golf. Azul 4212. IAC2. 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 O C2204, estou indo para o local de Nova Iorque, 3954 3954, agora O C2204, está autorizado o brasileiro instrumento nível 360 conforme a rota do plano Decolando pinta 2, de forma à direita, saída de UQB, e 1NEC para UQB Código de transponder 3056, sequência do controle de São Paulo, 1N29, 3N60 Um... Que é o Arquilhagem para nós? After landing checklist After landing checklist, radar and predictive wind shear system Off After landing checklist, complete 128 da direita, o motorizou a fundir para a saída, 202, 30 transponder, deco... 9.992 119 119 129 149 149 149 149 159 159 159 159 Parking checklist Parking checklist Parking brake or chocks Parking brake set Engines Exterior lights Fuel pumps Yellow electrical pump ATC Parking checklist completed Parking checklist completed